Gui Santiago era uma estrela da música, mas desafinou feio na vida pessoal. Menos escândalo e mais sucesso. Foca nisso, cara. Ele se envolveu numa briga com o ídolo do momento. Raquel, como é que você roubou minha música? Foi abandonado pela esposa. E ainda descobriu que o filho, que mal conhecia, se encrencou com a polícia. Queríamos que o senhor assinasse um termo de responsabilidade e o levasse. Mas, quem sabe, esse não é o ponto de partida para Gui reencontrar seu rumo. Se você fugir de casa, eu venho atrás de você de novo. E se você fugir mil vezes, eu vou vir atrás de você mil vezes. Hoje, segundo capítulo de Rock Story.